Oi povo, tudo bom com vocês? Então, maquiagem escura no canal, ó, coisa mais linda, uma maquiagem bem esfumada com verde e a técnica do olho mais borradinho embaixo, que eu tenho amado essa técnica eu vou usar essa maquiagem agora pra ir pra uma festa, porque eu amo olho escuro e eu já devia estar lá, inclusive mas é isso, se vocês quiserem aprender a fazer esse look, que é bem baratinho que é com a paleta, dessa vez não usei, olha só que milagre, não usei nada da Mary Kay usei só a paleta de 88 cores Warm versão 4, que vocês encontram nas lojinhas online e no Ebay, bem baratinho também, tá bom? Grande beijo pra vocês, assistam o tutorial, se vocês gostarem da maquiagem não deixem de clicar em gostei, deixar o comentário de vocês aqui embaixo compartilhar pelo Facebook, Twitter e se copiarem a maquiagem, me enviem fotos, que eu adoro ver as maquiagens que vocês inspiram em mim tá bom? Grande beijo, e aí vem o tutorial Bom, então vamos começar, mais um olho escuro no canal e o primeiro passo é fazer todo o desenho do côncavo em marrom por mais que o marrom quase não apareça mas a gente vai fazer todo o desenho de marrom usando uma mescla entre esses... esses quatro marronzinhos aqui, ó que na câmera eu consigo ver bem diferente as cores mas ao vivo eles são muito iguais, então eu não lembrava qual era que eu pegava então eu misturava todos e vamos fazer um côncavo, vamos dizer assim, esfumado até mais rente à sobrancelha como base eu vou usar o jumbo... mentira, eu vou usar o corretivo da Vult na cor 2 aqui em cima, pra esfumar junto com esses marrons eu vou usar um tom um pouco mais... quentinho, vamos dizer assim só que mais claro ó, que é esse aqui que é um tom de pele ele é um tom de pele alaranjado, vamos dizer assim eu vou passar aqui em cima e rente à sobrancelha e agora eu vou fazer a marcação em preto pra isso eu vou usar um pincelzinho de canty esse aqui é da Sigma eu não sei o número dele agora porque o meu é a numeração antiga e com o delineador em gel na cor black ou cor 02 eu vou passar em toda a minha linha d'água que eu quero... nossa que eu quero que fique bem borrado, assim bem marcado que eu tenho amado esses contornos do olho mais borredinho e vou fazer o Vzinho externo depois, junto com uma sombra preta eu vou esfumando com esse pincel aqui que ele é mais pontudinho que é o E45 da Sigma vamos lá? ó, pra fazer a marca certinho eu vou passar aqui embaixo e vou puxar aqui, ó como se eu estivesse fazendo um delineado lembra que eu disse aí pra vocês que a marca do delineado é aqui, ó aonde termina o olho puxa pronto, a extremidade do olho tá pronta ó como já fica gatão, assim o olho só pretão pois é aí então como tá sujo aqui se eu passar uma cor clara não vai aparecer quase pra isso eu vou dar uma pintadinha de branco com o meu A Shadow Base da NYX na cor white ou pode ser o Jumbo da NYX ou o próprio corretivo mesmo pode dar mais uma intensificada mais uma molhadinha no lugar ó meninas, assim no meu canto interno eu vou usar esta sombra aqui que ela é bem amareladinha e na minha própria móvel eu vou usar uma sombra que tem um tom verde, azulado, cinzantado que é essa aqui da paleta, ó essa aqui ah, eu nem falei que paleta é essa aqui é versão 4 da paleta de 88 cores neutra aplica com batidinhas pra fixar mais a cor, tá? vem com o pincel levemente sujinho de preto pra dar uma esfumada aqui pra não ficar tão marcado bom meninas essa parte aqui tá pronta a Roberta me ignorou parou de falar comigo não sei o que aconteceu eu vou terminar aplicando o cílio postiço e volto com a pele pronta se Deus quiser, viva porque eu já devia estar pronta na casa da Roberta mas tudo bem beijo, já volto pronto meninas finalizada a maquiagem ó como ficou com o cílio postiço e tudo mais nas maçãs eu usei um blush bem de levezinho eu usei o Vida da Panvel Makeup que ele tem este tom e ele até que dura bastante e nos lábios eu usei o batom 40 da Marchette só é da Marchette se eu não me lembro pela embalagem eu acho que é da Marchette mas não tem nome da marca e por cima eu passei um pó 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 que eu taquei na cara eu passei por cima do batom pra ele durar mais porque eu não gosto de batom cremoso então é isso espero que vocês tenham gostado não deixem de dar o positivo de vocês aí embaixo do vídeo comentar sobre o que vocês acharam da maquiagem e me enviar mais sugestões compartilhe no Facebook se vocês gostaram muito e favoritem este vídeo grande beijo pra vocês e até a próxima tchau